É, eu sei que, vocês já sabem que aqui já aconteceu no Mário, a equipe toda que organizou isso aqui, tiveram um trabalho pesado mesmo, pra fazer essa programação, essa explosão de louvor. E, um trabalho do Senhor, é uma coisa que tem que ser muito programada, tem que ser com detalhes, porque tem que sair perfeito, porque é pra um rei, não é pra qualquer tesouro, né? Então, assim, eu creio que já foi um milagre, essa programação já está acontecendo, e eu creio que cada um que está aqui foi chamado por Deus. Amém? Amém! Amém? Amém! Agora, Senhor, a gente vai tocar três músicas, que o estilo é um estilo um pouco agitado, é pra garotada jovem, eu sei que tem alguém aí que curte rock, eu já vi aí, pessoal que curte rock. E o objetivo da gente é levar a palavra, não o ritmo, mas a palavra, pra galera aí que curte. Aleluia! Aleluia! Aqui Massé! Ciença escola agora! O que é que faz a gente vai... O que... O que é que faz a gente vai... Tchau. 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 Aleluia.